Olá galerinha, voltamos aqui novamente para trabalhar mais um pouquinho os conceitos de velocidade e tempo inseridos num gráfico ou diagrama, tá? Então vamos trabalhar aqui alguns conceitos que mais tarde com a evolução na matemática, na parte de álgebra, você vai aprender outros conceitos que poderão ser trabalhados aqui, tá? Haja visto que nesse momento aqui a gente está trabalhando, por exemplo, com uma função do primeiro grau. Toda reta é representada por uma função do primeiro grau. Então tenho aqui três, três segmentos de reta. Um, dois, três. Então isso significa aqui, significa dizer que eu tenho ali três funções do primeiro grau. Mas não vamos mergulhar nesse momento agora, nesses conceitos não. Vamos falar só de velocidade e tempo. Toda vez que vocês tiverem posse de um gráfico, olhem logo para o que que o eixo horizontal, conhecido como o eixo das abcissas, tá? Não precisa lembrar o nome, mas olha bem para cá e vê o que que ele está marcando aqui. Ah, aqui ele está marcando o tempo em segundos. Vem aqui, dá uma olhadinha aqui em cima e vê o que que ele está marcando, a velocidade em metros por segundo. O aluno tem o hábito de olhar logo para os números e não verificar o que que está sendo indicado aqui e aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro conceito, tá? Olha, observa a velocidade. Nesse momento aqui, a velocidade, no instante inicial zero, eu posso até montar uma tabela, né? No instante inicial zero, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui, tempo que foi dado em segundos e aqui, velocidade que foi dado em metros por segundo. Aí a gente começa aqui devagarzinho a registrar, ó, no tempo zero, qual era a velocidade dele, ó, no tempo zero, qual era a velocidade? 10. 10 metros por segundo. Ah, o tempo passou no tempo de 4 segundos. Qual era a velocidade? Aqui não foi indicada, mas vamos procurar colocar uma vez aqui, uma velocidade aqui qualquer, 20. Pronto. Ah, então no tempo de 4 segundos a velocidade era 20. 20 o quê? Metros por segundo. Repara bem, o tempo passou no instante de 8 segundos. Qual era a velocidade dele? Continuou? 20. E assim vai no tempo de 10 segundos. Qual era a velocidade dele? Zero. Parou. Então olha só, todos os dados que eu tenho aqui, eu poderia reconstruir muito bem a minha tabela, ó, até aqui. Com os dados que eu tenho aqui na minha tabela. Tempo zero, velocidade 10. Tempo 4, velocidade 20. E assim por diante. Tá bom? Então tanto faz eu ter uma tabela, posso tirar do gráfico a tabela. Eu, galera, eu prefiro olhar para o gráfico. O gráfico já me dá uma sensação melhor dos conceitos de velocidade aqui. Por exemplo, vamos lá. Primeiro conceito. A velocidade aqui está variando. Ah, então eu tenho no ponto, no setor A, no trecho A, que vai de zero a 4 segundos. O que é que eu tenho aqui? Um movimento uniformemente variado. Ora, uniformemente porque é uma reta, vai variando de maneira uniforme. Ah, e se fosse uma curva? Ah, já não seria uniformemente variável. Tá? Então eu tenho aqui uma velocidade crescente. E detalhe, se a velocidade é crescente, eu posso indicar aqui também que eu tenho um movimento uniformemente variado acelerado. E isso quer dizer que tem aceleração. Já no trecho, a gente pode calcular. Tá? Ah, como é que eu diria? Eu vou ir aqui, professor, calcular a aceleração aqui. Ó, a aceleração não é variação da velocidade pelo intervalo de tempo. De quanto a velocidade variou aqui, ó? De 10 a 20. Tá aqui a variação da velocidade, ó, o ΔV. Foi de 10 a 20, então variou em 10. Em quanto tempo, professor? Em 4 segundos. Então, olha só. Aqui eu tenho 2,5 metros por segundo ao quadrado. Reparou como é que eu calculei a aceleração, que é o ΔV sobre ΔT? Eu poderia aqui ter dito pra você que eu calculei a aceleração usando os conceitos de matemática, lá da trigonometria, né? Aquelas coisas de tangente, papapá. Mas não vou entrar, não vou nem mexer nesse vespeiro agora. Olha bem, você já conhece a fórmula da variação da velocidade, ou seja, a aceleração é ΔV sobre ΔT? ΔV eu procuro aqui, ΔT eu procuro aqui. Ó, o ΔV de 10 a 20. Ó, o ΔT de 0 a 4. Então, nesse trecho, tenho aí. Vamos à letra B. Letra B, não. Ao trecho B do movimento, que vai de 4 a 8 segundos. Repara bem. 4 segundos a 8 segundos. O que que eu tenho aqui? 1. O carro tá parado? Óbvio que não. Tá parado quando ele tem velocidade zero. Ele tem que estar com velocidade de 20 metros por segundo. no instante 4. No instante 5, 20 metros por segundo. No instante 6, 20 metros por segundo. No instante 7. Ah, então, de 4 a 8 segundos, a velocidade dele mantém-se constante. A gente tem aqui um movimento uniforme, mas não é variado como esse. Olha a diferença, ó. variado a velocidade foi, ó, variando de 10 a 20. Aqui a velocidade foi sempre 20, ó, até 8 segundos. Então, ele é somente um movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele que tem a velocidade constante. Sendo assim, eu não tenho aceleração. A aceleração que eu tinha aqui, ó, que eu calculei, tá vendo? Aqui eu já não tenho. Porque se eu fizer delta V com delta T, ó, delta V, velocidade final, 20, menos a inicial, 20, 20 menos 20, zero. Não tem aceleração. Então, ele é um movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda. Se não há variação na velocidade, não tem aceleração. Para que tenha aceleração, tem que haver variação da velocidade. Perfeito? Ah, professor, tem sentido falar que é acelerado ou desacelerado? Não. Não tem aceleração. Então, não tem sentido isso. Vamos para o último trecho do gráfico, o trecho C. Não confundir isso aqui com trajetória. De nada que me indica que o móvel andou em linha reta. De nada que me indica. Isso aqui eu tenho uma variação de velocidade, tá? Depois eu posso até te explicar aqui com o que isso até poderia parecer, né? De que movimento isso aqui poderia significar. Mas vamos terminar. No trecho C, repara que aqui eu já tenho variação de velocidade, ó. Velocidade era 20, foi, ó, diminuindo até chegar a zero. Não é 10, 10 é do tempo. Velocidade é aqui, ó. Aqui, zero. Ah, então, no intervalo de tempo de 8 segundos até 10 segundos, que tipo de movimento a gente tem? Mais uma vez. Toda vez que o gráfico for uma reta, ele é movimento uniformemente, só que agora variado. Igualzinho ao primeiro, também variado. Já tenho aceleração. Só que o movimento aqui não é acelerado. Ele é desacelerado, ó. 20 metros por segundo, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar a zero. Então, eu digo que ele é um movimento retardado. Infelizmente, não sei por que motivo, bota um nome como esse. Poderia ser desacelerado, que combinaria com esse aqui, né? Mas vamos lá. Se ele tem, se o movimento é uniformemente variado, consequentemente tem aceleração, que é delta V sobre delta T. Vamos lá. Nesse trecho, eu falo 3, trecho para o gráfico, tá, galera? Vamos lá. Velocidade final é aqui, em cima do 10. Qual é? Zero. Zero. Menos a inicial, que é aqui, ó. 20. Não confundir, tá? Velocidade, eu olho para cá. Qual foi a variação da velocidade? Ah, foi daqui para cá. Então, eu olho para o eixo da velocidade. Velocidade final, zero. Inicial, 20. Sobre o intervalo de tempo, tá aqui, o delta T. De dois segundos. Tá? Dez menos oito. Aí, aqui, então, ó, vai dar menos vinte. Menos vinte dividido por dois, menos dez metros por segundo ao quadrado. Então, repara bem aqui, ó. Sinal negativozinho apareceu, porque, ó. Tá? Isso mostra que o movimento é desacelerado. Repara que o módulo, módulo dessa aceleração aqui é maior do que o dessa daqui. Tá bom? Então, olha só, quantas coisas a gente trabalhou aqui, né? O tipo de movimento, tá? O tipo de movimento e também o cálculo das acelerações, com exceção desse aqui, que não tem aceleração. Tá bom, galerinha? Finalmente, eu quero te mostrar agora um outro conceito, né? Que é o conceito de como calcular nesse gráfico Vt, que é conhecido como gráfico Vt, velocidade e tempo. Como calcular o deslocamento, né? Tá bom? Vamos lá, presta bem atenção. Deslocamento é o ΔS. Como é que eu posso calcular esse ΔS? Simplesmente fazendo a área do gráfico, ó. A área do gráfico, essa área aqui, você calcula o deslocamento. Só tome cuidado. Que figura é essa? A aqui, no setor A, é um trapézio. Repara bem, isso aqui é um trapézio, ó. A base maior aqui, ó. Base maior, base menor. Se você calcular essa área aqui, você tem o deslocamento. Se você calcular depois essa área aqui, ó. Essa área aqui, que é o retângulo. Essa área também vai te dar o deslocamento. A área dessa figura, o cálculo dela, o valor numérico dessa área aqui, vai te dar o deslocamento. Então, eu posso ir aqui para o final. Eu posso aqui calcular essa outra área, ó. Mais uma área que eu tenho aqui. E nela, eu calculo o deslocamento de 8 a 10 segundos. O deslocamento total, a soma de todas as áreas. Tá bom, galerinha? Espero ter ajudado um pouco mais a vocês aí. E agora é com vocês, galera. Pega o PDFzinho que está aí e, ó. Mete bronca. Tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau.